Oi, eu sou eu, eu sou a Karine Ribeiro, tenho 25 anos. Por que que eu penso e acho que eu te amo? Porque eu sou muito afim de moda, sou sempre, sou curto muito moda, vivo isso. Nos meus últimos meses tenho vivido isso 24 horas por dia. Estudo, curioso demais, não me mexo, curso, vou atrás. Fiz um blog que já tem mais ou menos 6 meses. Consegui uma parceria com uma loja do departamento grande de São Paulo. Tenho parceria com eles, escrevo 12 artigos de moda e tendências, maquiagem. Isso, em 6 meses eu consegui essa parceria, que eu achei muito profissional. Eu sou uma pessoa que sou a frente das pessoas, até algumas pessoas que não entendem o jeito. Eu gosto de ousar, sou muito ousada, eu uso coisas que geralmente não gosto de estar igual todo mundo. Se uma tendência está muito em alta, eu não vou usar aquilo. Não porque não, porque eu uso as coisas que eu gosto. E se as pessoas não agradam as pessoas, eu vou usar do mesmo jeito. Então, eu sou muito decidida, vou atrás do que eu quero. E eu sigo as tendências mais de acordo com o meu perfil, com o que eu gosto. E isso eu coloco no meu blog, coloquei, peço a minha opinião, peço o meu jeito, nos meus vídeos. E eu cultuo a moda barata, mas com atitude. Se você pode usar roupa barata, roupa que não seja de ordem internacional, nomes grandes, mas com atitude, com respeito. Com a sua atitude mostra mais do que a roupa. A roupa acrescenta. Se você tiver uma atitude, uma pessoa forte, que demonstra... Porque eu acho que a roupa é muito mais a sua expressão da sua personalidade. Mais do que você... Mostra um pouco do que você é interno. Mostra um pouco da sua personalidade. Então, moda é isso pra mim. Então, eu estar atuando com moda é um pouco da personalidade. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado.